Olá, menináticos! Tudo bem com vocês? Não se assustem, tá? Vamos de resenha hoje e com essa cara lavada, sem maquiagem, sem nada, com esses cabelos presos, é que eu venho fazer resenha pra vocês, tá? Como eu já tô há dois meses sem dar um botox no cabelo, e já está na hora de eu retocar a minha progressiva, só que aí eu tô tratando o cabelo, porque eu usei a tintura da Beauty Color e acabou danificando muito o comprimento e as pontas, então eu tô tratando muito o cabelo antes de vir dar progressiva, mas o meu cabelo está precisando de um realinhamento, está precisando de baixar o volume, coisa que só as progressivas caseiras, hidratações caseiras que eu faço de alinhamento não tá ajudando muito, né? Então, bonitinho, está precisando aí de uma focinha a mais. E eu aproveitei e vim gravar um vídeo pra vocês. Eu já fiz resenha deste botox, só que assim, eu fiz aplicando no cabelo de Kailani e aplicando no meu cabelo quando eu fiz o BC e eu tava com o cabelo cacheado. Então, quando foi agora, eu tava vendo qual botox eu ia usar, no caso, qual botox eu ia usar. Eu só tenho dois botox aqui, que é o da Borabella e o da Gota Dourada. Eu vi que eu ainda tinha o da Prolise, tá? Que foi um recebido da Prolise. Ele contém óleo de coco e biotina, que é este daqui. Só que tem um pequeno porém. Tem... ainda vai fazer um ano que eu recebi, fazer um ano em dezembro, que eu recebi esse botox. Gente, ele é o único botox que eu tenho em casa, o único creme que eu tenho em casa, que ele tá, assim, líquido, líquido. Não sei o que foi que aconteceu com ele, sinceramente. Ele tá líquido, líquido. Olha como ele tá. E eu acho que eu usei ele umas duas vezes. Eu usei no cabelo de Cailane, usei no cabelo de minha mãe, usei no cabelo de cliente e botei ele ali quietinho. Aí, agora que eu resolvi usar, aí eu vi do jeito que ele tá. Mas a gente vai usar assim mesmo, ó. Tá líquido, líquido. Bom, esse botox aqui é um botox orgânico e vocês só encontram na loja da Prolise, tá? Foi recebido... vai fazer um ano que eu recebi esse botox. Já fiz resenha dele pra vocês. Como eu falei a vocês, eu fiz no cabelo de Cailane, no meu cabelo como tava cacheado. E agora eu vou usar. E resolvi gravar um vídeo usando no meu cabelo alisado, tá? Pra gente ver aí o resultado e do jeito que ele tá. Ele é 100% vegano, tá? A empresa Prolise trabalha com produtos veganos e liberados. Serve para todos os tipos de cabelo, inclusive ENE, tá bom? Lembrando que é uma química. Então, requer teste de mecha. Eu já fiz o teste de mecha. Fiz ontem de noite, tá? Não aconteceu nada até agora. E vamos aplicar no cabelo, tá bom? Bom, meu cabelo tá aqui. Preso, é claro. Olha o cabelo como tá. Vamos ver. Esse é o cabelo. Ele tá com volume e eu não gosto desse volume que ele tá. Ele tá assim. Eu vou tentar virar. Tentar virar aqui. Deixa eu pegar a cadeira pra trás. Pra eu tentar virar pra vocês verem como é que tá atrás do cabelo. Eu espero que dê pra ver. Tá vendo? Tá vendo? E eu tô realmente precisando dar um botox neste cabelo. Tá pedindo. Rezando para não desbotar o cabelo. Porque, como eu falei a vocês, eu tô escurecendo meu cabelo aos poucos. E a misturinha que eu tô fazendo para não danificar, ela leva creme de hidratação e óleo. Então, o meu medo é uma matização que eu tô fazendo com tinta. Então, o meu medo é desbotar. Mas se desbotar, eu acho que eu tenho um matizador preto aqui e coloco. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou lavar meu cabelo com shampoo. Não vou usar shampoo anti-resíduo. Vou usar um shampoo normal que eu tenho em casa. Lavar meu cabelo com shampoo. Tirar todo o excesso da água na toalha. E venho em seguida, abricando o botox. Mexa, mexa, alinhando com o pente. Tá? E devo deixar agir mais ou menos por 60 minutos. Vou enxaguar todo o botox do cabelo. Finalizar com a escova rotativa e com a prancha. Aí depois eu venho trazendo o resultado para vocês. E falar um pouco do que eu achei do botox da Prolize. Tá bom? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, meus amores. Já passei em todo o cabelo, tá? Eu coloquei uma toquinha prática. E, como eu falei a vocês, o cheiro não incomoda, não tem cheiro forte, não arde os olhos. É super fácil de aplicar. Não arde o couro cabeludo. Pode ficar sossegada. Eu vou deixar agir aqui por exatamente 60 minutos. Porque o meu cabelo é um cabelo resistente. É um cabelo afro. Então, eu vou deixar um em 60 minutos. Vou enxaguar, tá? Se precisar, se eu ver que o cabelo ficou um pouco ressecado, eu vou e faço uma nutrição. Se precisar. Se não, eu vou retirar todo o produto do cabelo, secar com a escova rotativa e vir com a prancha, tá? O bom desse botox é que ele é passo único. Não precisa você secar o produto no cabelo, tá? Passou, deixa agir lá os minutos, tá? E enxágua, tira o excesso do produto, vem com a escova e secador, escova rotativa ou um secador, seca o cabelo e vem em prancha, tá bom? Então, vamos lá aguardar passar o tempo. Tchau. 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 Bom, meus amores, vamos lá para o resultado do Botox da Prolize, tá bom? Dessa vez eu não quis ficar modelando as minhas pontas, não. Então, por isso que o cabelo tá assim, mas o cabelo tá maravilhoso. Grandão. Tá crescendo Tá crescendo E eu vejo muitas pessoas dizer aí Ah, e seu cabelo era mais bonito que o Enem Não, meu amor, meu cabelo é bonito Porque ele é bem cuidado Independente se eu uso Enem Ou progressivo, ou botox Ele é bonito Eu cuidando dele, ele fica lindo Então não é a química que deixa seu cabelo lindo O Enem deixava meu cabelo preto Isso é o mínimo Mas é os cuidados que você tem com o seu cabelo Que deixa ele assim, ó Com este brilho Maravilhoso Mas vamos lá falar de Botox da Prolise Que é vegano Esse aqui contém 500 gramas, tá? Vai estar passando aqui O site da Prolise Mais o valor desse botox, porque eu não me lembro E como eu falei a vocês no começo do vídeo Eu recebi Esse botox no final do ano Do ano passado Então vai fazer um ano lá pra outubro, novembro Se eu não me engano, tá? E também como eu falei No começo do vídeo Eu usei ele quando eu estava com o meu cabelo cacheado E testei também no cabelo de minha filha Mas vocês tanto pediram Que eu resolvi trazer novamente A resenha pra vocês Porque eu não tinha ainda testado o meu cabelo Alisado Que é o que eu mais gosto É este cabelo Olha Essa sensação de você poder pegar no cabelo Sabe? O cabelo deslizar na mão Ai, eu adoro essa sensação Gente Já ia fazer já dois meses Que eu tinha dado um botox no meu cabelo Eu estava louca Pra poder Diminuir mais o volume Porque eu não vou dar progressiva agora A progressiva já chegou Mas Eu não vou Aplicar agora Porque eu quero tratar os fios Justamente por causa da tintura que eu fiz E acabou Danificando um pouquinho as pontas Então a gente está tratando elas, né? E eu não quero meter progressiva agora Então por isso que eu fiz o Botox Tá bom? Gente Antes de mais nada Eu faço o progressivo do meu cabelo A cada seis meses Isso eu falo em todos os vídeos pra vocês Eu faço o progressivo do meu cabelo A cada seis meses Tá? E mantenho o meu cabelo com botox Então uma vez Eu dou um botox no meu cabelo Às vezes eu demoro até dois meses Tá? Pra dar um botox Eu só Diminuo o intervalo da minha progressiva Quando eu tenho Alguma progressiva Alguma celulagem pra testar Aí sim Eu dou a cada três meses Tá? Mas Geralmente a cada Seis meses Então vamos lá falar de Botox Biotina E óleo de coco Da Prolise Botox totalmente Vegano Certo? Meus amores E é para todos os tipos de cabelo Inclusive ENE Mas Como é que eu falo aqui? Possibilidades Não é porque você usa ENE Que o botox A progressiva A celagem É compatível Que você vai Meter no cabelo Antes de mais nada O cabelo tem que estar saudável E sim Tem que fazer Teste de mexa Tá? E eu vou bater Na tecla aqui Porque eu estou vendo Muita pergunta Nos comentários E sim É obrigatório Fazer teste de mexa Mesmo que você Já tenha usado O produto Mais de dez vezes É obrigatório Fazer teste de mexa Tá gente? Às vezes o cabelo Não está naquela boa face dele Não está afim E você vai lá E mete uma quimia E ele acaba estragando Usa ENE O cabelo está saudável Não está com quebra Não está com queda Pode usar o botox Sim Mulheres grávidas Podem sim Cabelos cacheados Se você não quiserem Tirar os cachos Não usa prancha Seca só com secador E difusor Tá bom? Cabelos alisados É Prancha Tudo Bom Aqui eu lavei o meu cabelo Com shampoo Deixei agir Por Lavei o meu cabelo Com shampoo Calma aí Lavei o meu cabelo Com shampoo Tirei todo o excesso De água Na toalha Eu Dei uma Esquecida aqui Tirei Todo o excesso De água Na toalha Eu não sequei O meu cabelo No secador Porque geralmente Quando eu dou botox Eu não seco O meu cabelo No secador 100% Eu deixo ele Um pouco úmido Passei Mexa a mexa Como vocês viram aí Com o auxílio Do pente fino Deixei agir Por 40 minutos Gente Eu deixei no meu cabelo Eu ia deixar 60 Mas acabei deixando 40 Deixei 40 minutos Porque o meu cabelo É resistente Se o seu cabelo For um cabelo fino Deixa uns 20 A 25 minutos Tá bom? Enxaguei todo o produto Não precisa passar Shampoo E nem condicionador Você vai enxaguar Todo o produto Do cabelo E depois você vem Com secador E prancha Eu pranchei o meu cabelo Com a prancha Da Mundial Na temperatura De 220 Tá? Vocês podem pranchar aí Com a prancha Com a prancha que vocês tiverem Babyliss Titânio Eu preferi pranchar Com a Com a da Mundial Tá? Porque Como eu falei a vocês As minhas pontas Daqui pra cá Elas danificaram Por causa da tintura Então eu não quis Vim com uma prancha De 230 Titânio E meter no cabelo Eu preferi usar A da minha Da Mundial E o resultado Foi excelente Baixou bastante O volume Apesar que o cabelo Tá pranchado Mas Baixou Bem antes de eu começar A pranchar Eu já percebi Que baixou bastante O volume Que era o que eu queria O meu cabelo Tava muito Volumoso na raiz Principalmente Aqui atrás E dessa vez Eu passei o Botox No cabelo todo Porque geralmente Eu só passo na raiz Tá? Mas eu resolvi Passar no cabelo todo Porque o Botox Além de ele dar Um efeito liso Ele também é Um tratamento profundo Tá? E esse da Prolise Por ser vegano Ele Hidrata bastante Os fios Certo? Eu gosto muito dele Como eu falei a vocês Em relação a consistência Tá? É Ainda dá aqui Pra uma aplicação Mas acho que no cabelo De minha mãe Gente Eu não sei o que vai acontecer Como eu falei a vocês No começo do vídeo Porque ele tá assim Bem ralinho Mas quando ele chegou Pra mim Ele era um creme Bem cremoso Tá? E eu fui olhar Minhas outras máscaras Aqui em casa Que eu tenho Aonde eu guardo Que é um lugar Bem fresco Que fica bem próximo A janela As outras máscaras Não estão Desse jeito Líquida Tá? No mesmo Estado que veio Tá do mesmo jeitinho Não sei o que aconteceu Realmente com ele Eu a princípio Fiquei com medo De não De não ativar O alisamento De não hidratar Por ele estar líquido Mas em compensação O cabelo Alisou Bastante Diminuiu O volume Diminuiu O frizz E é isso Que eu queria Tá bom? Ressaltando aqui Botox Não é Alisamento Se você Quer Um Alisamento Perfeito 100% Só uma progressiva Meu amor Botox Não é um alisamento Botox É um Realinhamento O botox O botox Vai ajudar Realinhar Seus fios E não alisar Vai dar aquele alisamento Temporário De um mês Dependendo muito De como você Cuida do seu cabelo Mas o botox Não é uma coisa Que você vai usar Como alisamento Botem isso Na tua cabeça Tá? Serve pra todo tipo De cabelo Pra loiras Crespa Enesadas Quimicamente tratadas Pode usar Não se esquece Do teste de mecha Tá bom? Vocês encontram Esse botox Aqui Vegano Da Prolise No site Só vende No site Não vende Em loja Nenhuma física Tá? Só no site Da Prolise Eu vou deixar Aqui embaixo Pra vocês O link do site Tudo bonitinho Pra vocês Ir lá na Prolise E ver o botox Além do botox Vegano A Prolise Tem também Progressivas Tem finalizadores Tem vários produtos Legais Lá no site Deles Tá? Como eu falei A vocês Foi um recebido Do ano passado Que eu já tinha Vindo fazer Fazer resenha Mas fiquei devendo Realmente uma resenha Melhor pra vocês Testando no meu cabelo Pra eu Vim aqui Falar com vocês Com o cabelo alisado Porque com o cabelo Cacheado Ele só fez Hidratar Diminuir um pouco O volume Mas eu tava Eu tava com o cabelo Cheio de cachos Então Não deu o resultado Alisamento Porque eu não meti A prancha Mas agora Olha esse cabelo Olha isso Ah! E desbotou a cor Do meu cabelo Mas como Eu não usei Tintura em si Eu fiz uma Matização Com tintura Depois eu vou ensinar Vocês como é Que eu tô fazendo Essa matização É... Eu já sabia Já que ele ia Desbotar um pouquinho Então meu cabelo Tá um castanho Tá a cor natural dele Né? No castanho Aí depois eu matizo ele De preto Quando eu for lavar Mas em compensação O resultado Foi excelente Você não sente ardência Nos olhos Você não sente Coceira no couro cabeludo Pode usar E abusar Sem medo Tá? Tá aqui a diquinha Pra vocês Botox Da Prolise Tá? Botox vegano Que é esse aqui Com óleo de coco E biotina Certo meus amores? E até O próximo vídeo Se você caiu aqui De paraquedas Ou fica me assistindo Sem se inscrever Se inscreve meu amor Se inscreve minha filha Tá? Pra que aí Você já se inscreve Você já ativa Essa bendita sineta Pra que o YouTube Lhe avise Que tem ele aqui Toda semana pra você Com um vídeo novo Tá? Então se inscreva no canal Dê like aí Porque o like ajuda A pessoa aqui Tá? Porque quanto mais você dá like Mais o YouTube Recomenda os vídeos Né? Quando ele quer Compartilha aqui Deixa aqui seus comentários E até o próximo vídeo Beijo Beijinho Fique com Deus Bye Fui Tchau 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 Tchau